Nesse vídeo, o que a gente vai fazer aí é criar o nosso chavoso tracinho ali, né? Que acabou faltando ali, o nosso componente do Node Card. Então, partiu. Bora lá, chega mais. Então, aqui tá ele, ó. O Node Card. O tracinho é esse aqui, na verdade, ó. Vou pegar aqui o tracinho. Esse daqui, ó. E esse daqui, ó. É um pontilhadinho. O pontilhadinho é fácil de fazer. O fato é como que a gente vai alinhar o pontilhadinho, ó. E repara que ainda assim, ó, aqui, ó, a gente tem que deixar um respiro aqui, ó, entre o tracinho pra vir depois esse tração, né? Então, vai dar o trampo. O tracinho pro tração aí emendar, né? Mas a vida dá dessas. Então, vamos fazer o tracinho primeiro. Pra fazer o tracinho, eu tenho que chegar aqui no nosso before, que é o que a gente já deixou preparado, ó. Deixa eu voltar aqui. E colocar e criar esse tracinho. Nem quero posicionar. Quero criar primeiro esse tracinho, né? Então, pra criar o tracinho, eu teria que usar o Border Radius. Mas eu preciso de uma altura desse traço. Então, eu vou definir uma altura pro elemento aqui, ó. Vamos ver quanto que é de altura esse traço, né? A gente já vê legal ali, ó. 40, né? 41 é de cair. Aí não, aí 41 não dá. 40 de altura. E eu preciso definir uma largura. Quanto que é a largura desse tracinho? É zero de altura, de largura? Ah, na verdade, eu coloco a altura aqui, zero aqui e 5px, né? Eu vou colocar 5px aqui, ó. Que é exatamente uma quantidade de pixel da borda. Então, eu vou definir só uma borda, só em um lado. Não faz sentido eu definir em tudo. Então, eu vou colocar aqui, ó, Border, traço top. Faltou um R, traço top na felicidade. 5px, solid. Mentira, não é solid. Eu acho que é dash. É dash? É. É dash it mesmo. E a gente coloca aqui na cor preta. Legal? O que eu tava olhando aqui no Figma, tá bom? Esse border aqui, ó. Esse é o rolê. Acho que isso é o suficiente. Top zero aqui. Não sei se vai funcionar. Ah, depois a gente pode definir ainda aqui, ó. Um box sizing. Como um border box, pra garantir, né? Não dá ruim. Vamos ver se vai. Ficou bom. Ficou excelente. Vamos ver o que a gente pode fazer pra melhorar. Apareceu um ponto. Já temos um ponto, né? Nós temos um ponto, que é um ponto. Ah, porque ficou o alinhamento do top, né? Interessante. Interessantíssimo. Eu tenho que conseguir desenhar uma borda na vertical. Então, eu acho que não era do top aqui. Na real, aqui, era da parte da esquerda ou da direita, né? Aí, ó. Não funcionou também. Não ficou legal, né? E se eu colocar só border? Vai dar bom? Não ficou bom também. Não agradou. Não ficou legal. Vamos tentar aumentar a largura pra ver o que acontece, beleza? Vou criar um quadrado aqui, ó. 40 px. Ah, agora ficou excelente, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Eu acho que vai ser isso aqui, ó. Eu vou ter que criar assim a borda, ó. Em algum ponto aqui específico, ó. Beleza? Com largura e rotacionar. Vai ser melhor, ó. Então, a gente cria aqui, ó. Com largura. Se eu colocar só 40, que é o que tá ali, ele não vai ficar tão pontilhado quanto eu gostaria. Esse é o problema, ó. Tá vendo, ó? Não fica mesmo, ó. Fica dois pontinhos. O que não é um problema também. A gente pode estar exagerando aqui. Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer, ó. Né? Eu acho que assim tá legal, ó. 98 aqui ficou bom. Ficou elegante. Agora, a gente só tem que rotacionar. Pra rotacionar... Ih, caraca. 98 aqui de largura. Opa, 98. E aqui, zero, ó. E aqui, na real, é só colocar a borda mesmo, né? Em qualquer lugar e tá suave. Eu acho que se eu colocar 2.5, a borda vai ficar um pouco melhor. Quer ver? Vai ficar um pouco mais feliz. Olha lá, ó. É 2.5, ó. Quer a metade da borda e deixa ela mais pontilhada. Talvez até o 40 resolva agora, hein? Deixa eu colocar aqui só o 40 pra ver, ó. Vamos ver se temos uns pontos. Aí, ó. É só rotacionar agora. Rotacionar e posicionar onde tem que ser. Pra rotacionar, a gente joga aqui um translate. Perdão, um transform. Um rotate. E aí, eu quero rotacionar. Ela tá assim, né? Eu quero rotacionar, tipo... Se fosse 90. 90? 90 deck. Eu sou muito bom nessa parte de geometria plana, sabia? Excelente. Olha! Podia ter feito de conta que era mesmo, né? Não? Ia ser bem melhor. Ia ser bem mais suave. Que isso? Bem mais feliz. Mas tá bom. Ali já ficou legal. Agora, a gente tem que descer esse elemento. Só que aí, eu quero deixar de um jeito que faça mais sentido. Essa queda desse elemento. Então, o que eu vou fazer é assim, ó. Eu sei que o Node, ó... Vamos dar uma olhada aqui como que a gente tem, ó. A estrutura, né? Deixa eu selecionar aqui tudo, ó. Eu sei que o Node em si, aqui a Figury, ó. É esse rolê todo. Essa caixa toda aqui, ó. Inclusive, a gente pode usar aqui o Display Inline Block. Inline Flex. Que a gente fica com a largura certinha. Eu vou usar isso, na real. Eu vou usar o Display aqui, ó. Como Inline Flex. Que aí, ele tem um comportamento do Display Inline. A caixa do Flex. Aí, ele fica adaptado com a largura bonitinha, ó. Beleza? Vai ficar um pouquinho melhor. Agora, eu tenho que descer. A gente tem que descer o Before, ó. Descer o Before até aqui. O que eu tô pensando? Eu alinho pela parte inferior da nossa caixa. Eu vou alinhar aqui pela essa parte, ó. E subir pelo ponto inferior a altura do nosso cartão. Que a altura é padronizada. Repara que a altura aqui, ó. De todos é igual, ó. É a única coisa que é padronizada, na verdade. A largura não, ó. Mas a altura é. Aí, vai ficar... Nossa, vai ficar maravilhoso. Como a altura é padronizada, eu consigo posicionar certinho aqui, ó. A gente faz isso aqui, ó. O Position Relative no PIE para o Position Absolute do nosso querido Before funcionar. Se não, ele funcionar não, né? Funcionaria o Absolute. Só que, ó. Só pra você ver aqui. Dá aquela lembrada gostosa. Se você colocar aqui, ó. Position, ó. Absolute. Dar um ponto e vírgula. E voltar no navegador. Infelizmente, né? Se eu colocar aqui bottom zero. Bottom zero. Ponto e vírgula. E salvar e dar um refresh. Onde foi parar o negócio? Foi parar lá embaixo do navegador. Então, não dá nem pra ver o troço, tá vendo? A gente quer que respeite o PIE. O PIE é o nosso Node Card. Então, a gente joga aqui, ó. O nosso querido como Position Relative. Aí, ele vai respeitar o PIE. É outra coisa que a gente pode fazer pra garantir aí que... Ah, não. Aí, depois a gente vê se o posicionamento fica atrás ou na frente. Acho que ele vai ficar atrás. Então, tá beleza. E o tamanho daqui desse elemento... Cadê o tamanho do nosso elemento chavoso? Do nosso logo? É 140. Então, a gente posiciona a partir da parte inferior do bottom 140 PX. Então, lá da parte inferior aqui do nosso rolê, ó. Ele vai jogar 140 PX. Não foi o suficiente. Por que não foi o suficiente? Agora eu não entendi mesmo. Ah, porque quando eu rotacionei... Eu rotacionei esse rolê pelo centro, eu acho. Vamos ver como que tá a rotação. Acho que é a rotação que tá cagando. Ó, porque se eu deixar sem rotação... Deixar com zero... Ele vai ficar exatamente no mesmo ponto aqui, ó. Ó lá. Caraca, tá vendo? A zoeira tá aqui, ó. Então, essa rotação... E se eu mandar rotacionar pela parte de baixo? Beleza? Como é que a gente faz isso? Vou mostrar. A gente muda o transform. Deixa eu deixar com zero aqui pra eu te mostrar e já fica mais fácil de a gente ver. De entender, pelo menos. Ó, vou deixar aqui como zero. Beleza? E eu vou trocar uma propriedade chamada transform-origin. Esse transform-origin, você define qual que é o ponto de origem da rotação, da translação. Qualquer coisa que você usar dentro do transform. Por padrão, sempre é o centro. Mas eu quero que seja a parte inferior ao centro. Então, eu quero que seja o bottom, beleza? Ao centro do rolê. Então, center. Vamos ver se vai funcionar do jeito que a gente queria. Quando eu rotacionar, a gente vai conseguir ver isso, ó. Ué? Não mudou nada? Deixa eu ver aqui de novo. Ué? Então, se eu colocar aqui... Ah, talvez right? À direita? Right center? Talvez funcione. Vamos ver. Vamos ver por onde vai rotacionar agora. A gente consegue ver de ir... Ó lá, isso aqui que eu queria mesmo, ó. Tá vendo? Aí você tem a base ali como rotação, ó. E agora, quando eu subir, na real, ó, ele vai estar exatamente no centro do nosso rolê, né? O que é um pouco triste na relação de posicionamento, né? Que agora, como eu tô usando a parte do lado direito, ele tá rotacionando a partir da direita, fica ruim pra eu centralizar. Então, eu vou deixar center center mesmo, usar o centro e vou subir 50%. Acho que vai funcionar melhor, ó. Calma que você vai entender o rolê, ó. Se eu deixar aqui center center, ó, deixa eu apagar, ó, deixa o padrão. Ele tá rotacionando pelo centro. E aqui, eu jogo um translate, jogando ele 50% pra cima, que eu acho que vai ser o suficiente. Transforme, translate, no eixo Y. Opa, desculpa. Ab, fecha parênteses. No eixo Y. Não, no eixo X. É que agora eu rotacionei, né? Deixa eu ver qual que é o eixo que é o certo aqui, ó. Eu acho que é o eixo X agora. Ó, meu Deus. 40. É, é o eixo X, porque eu rotacionei. Olha que sacanagem. Agora sim. Só que quero pra cima, né? Então, é menos. Só que não é menos 40. É menos 50%, ó lá. Aí, ó. Tá bonito. Tá legal. Então, a gente quer 50%. Jogou pra cima. Pode ser até um pouquinho mais aqui, ó. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Vamos pôr aqui, ó, 56. 55, quer dizer. E aí, eu quero jogar esse elemento pra trás, pra não dar aquela... Essa pontinha aqui, que você tá vendo bem no detalhe. Como é que a gente joga pra trás? Pra jogar pra trás, deixa eu apagar essa transform orange. A gente usa o Z-index. Lembrando que o Z-index só funciona se o position é... O valor do position foi diferente de static, que é o padrão. Beleza? Esse é um ponto muito importante. Então, menos 1. Eu vou dar um enter aqui. Ih, menos 1 ficou muito, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui como 1. Beleza? Vou deixar como 1 mesmo. Só que 1, o padrão é 0. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar o do figure, certo? O do figure, eu vou mudar o position dele. Porque se eu só mudar o Z-index aqui, não vai funcionar. Se eu vier fazer Z-index aqui 2, que é pra ficar na frente, não funciona. Tá vendo? Mas uma vez que eu coloco o position relative... Relative. Aí, ó. Ih, cadê? Não funcionou, hein? Que chavoso. O que que eu fiz de errado aqui? Deixa eu ver. Ué, era pra funcionar esse figure aqui, hein? Hum, position... Ah, deixa eu... Olha lá, não funciona mesmo, hein? Não funcionou. O que que eu... Ah, é por causa do flex, mano. Flex dá umas tretas com o position. Esqueci. Ah, então eu vou subir aqui na moralzinha mesmo, ó. Pra não dar treta. Vai ser melhor, ó. Opa, 56. Importante resolver o problema, né? Aqui, 57. Vou até subir um pouquinho mais pra mostrar o pontilhado, ó. Opa, 60. Aí, ó. Pode ser até um pouquinho mais ainda, hein? 62, talvez. Ah lá, 62 ficou chavoso. 62 eu gostei. Agora sim. Então, é 90 graus. Então, vamos voltar aqui 90 graus. E um transform... Translate, perdão. No eixo X de menos 62%. O legal de trabalhar com a porcentagem é que ele vai pegar sempre a largura do elemento. Então, a manutenção fica um pouquinho mais fácil, ó. Aí, ó. Funcionou, beleza? Deu um trabalhinho, né? Sempre dá. E aí, você tem que entender o que que dá de erro, o que que tá mais fácil, qual que é o rolê. Aí, vai ficando bem elegante, ó. Olha que legal. Legal e bonito. E, na verdade, é aquela ideia que eu tive do position... Como que foi ali? Do rolê de fazer o position... Caraca. Ah, o position relativo e mudar os índices é uma ideia péssima. Porque eu reducionei mais propriedades, sendo que era só mudar o translate X. Às vezes, quando a gente tem umas ideias ruins, tá vendo? Mas é sempre bom testar. Sempre testa, vê o que tá fazendo com calma. Vai testando, pensando. Esse ato que eu tô fazendo de falar pra você, explicando o que eu estou pensando e o que eu estou fazendo, tenta fazer você também, beleza? Isso ajuda muito a você procurar os seus erros, entender o que você tá falando. Então, fala de voz alta aí. As pessoas que estiverem do lado vão ter que se acostumar. Porque a vida dá dessas, né? E é isso, basicamente. Você vai parecer meio louco. Se você achar que é meio louco, compra um passarinho, um pato de borracha, assim, ó. Aí, você põe aí do seu lado. Aí, o passarinho tá esquecido de colocar o gale aqui, ó. Você coloca o seu passarinho e já era. Aí, você fala de conta que você tá falando com um ursinho, qualquer coisa. Tipo, a bola lá do... Eu não quero! Ih, mano, desisti. Tipo, a bola do Wilson lá, fechou? Valeu aí, brigadão e bora pro próximo vídeo. Partiu! Próximo! Tchau, tchau.